Dos nosso ou cu de cachorro. Vou colocar umas pessoas ali. Aí tu vai ter que decidir. Ou é dos nossos ou é cu de cachorro, entendeu? É um dos dois. Não tem o meio termo. É o melhor pra quem você tira o chapéu da história. É, só que é dos nossos ou cu de cachorro. E aí o que eu quero que as pessoas entendam... Eu quero que as pessoas entendam assim que eu tenho que explicar também às vezes, porque é em tom de brincadeira também. É óbvio que é, né? É uma brincadeira, né? Ou é dos nossos ou é cu de cachorro, mas é que a palavra... Esse cu de cachorro, não é todo mundo que conhece. É mais no sul que a gente chama de cu de cachorro, não sei o que. Mas é muito boa, né? Daí os caras... Mas como assim cu de cachorro? Não precisa explicar, né? Vou mostrar ali. Agora vai aparecer o dos nossos, o cu de cachorro. Então tu vai escolher um dos dois. Mas, mais uma vez, eu vou explicar que não é no pé da letra. Não é. É uma brincadeira. Porque tem um monte de gente que chega aqui, quando é um amigo... Não, esse é um cu de cachorro, mas é amigo do cara. E não tem problema nenhum. Mas, cara, eu tomo... Eu falo, existe um cancelamento involuntário. Eu tomo ele toda semana. Ah, é? Toda semana. Por causa daquela... Por exemplo, eu acabei de falar do Sarro. É. Tipo, o Sarro é meu irmão. Aí eu fico zoando o Sarro. Eu tenho um corte que é maravilhoso. O Rafinha foi fazer o Mais Que Oito Minutos lá em... Eu tava em Nova York com ele. Sim. Nós fomos gravar o Mais Que Oito Minutos. Eu fiz com ele também. Aí, em determinado momento, eu falei, eu odeio o Vitor Sarro. E eu explico a história. Eu odeio... A história era, eu odeio o Vitor Sarro porque nós fomos fazer uma virada na Paulista. Virada de ano na Paulista. Um milhão de pessoas contrataram a gente. Olha quem. Olha aí. Acabou de falar nele. Vai estar cu de cachorro. Vitor Sarro. Aí nós fomos fazer a virada na Paulista. E, cara, um milhão de pessoas. Como é que você faz comédia pra um milhão de pessoas? Não tem a menor condição. Pô, tá louco. Essa desgrama me sobe no palco. Quem é corintiano aqui? Imagina. Um milhão de pessoas. Quem vai beijar na boca? Ele gastou os 20 minutos dele fazendo essa pressepada. Não fez um texto. E a galera na mão dele, na mão assim. Ele corria de um lado pro outro palco. A galera fazendo ola. Não, ele é... Ele animou. E eu pensei, o que eu vou fazer agora quando ele me chamar desgramado? Aí eu falei exatamente isso no Mais de 58 Minutos. Eu falei, eu odeio o Vitor Sarro porque ele me deixou na pior das situações. Porque ele não... Eu não tenho essa capacidade. Ele tinha que ser o último, na real. Depois não, né? Eu não tenho esse negócio dele de entrar e animar um milhão de pessoas. Ele, no meu ponto de vista agora, na atualidade, o melhor das piadas de quinta série é dele. É dele, é dele. Não, é 100%. E ele se encontrou nesse ponto porque... Até a musiquinha já tem, né? A musiquinha. O pam, 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 pam. O... A gente tá fazendo show juntos, né? É, conta um pouquinho desse show aí. Eu, ele, Albani e Cris Paiva. Que a ideia foi dele. Eu vi, tô muito sentadinho assim, né? Tô muito sentadinho. E é 100% improviso ou tem um textinho? Essa parte é 100% improviso. A gente faz um pouquinho de stand-up só. Tá bom. E a gente tá cada vez mais aumentando essa parte. Porque a gente se diverte muito, cara. Como é que é o nome do... Chama Mais Que Um Show. Mais Que Um Show. Porque a gente queria... A ideia foi dele, inclusive. O Sarro falou, cara... Em 2009, quando a gente se mudou pra São Paulo Todo Mundo, a gente se encontrava toda noite. Porque a gente fazia shows lá em São Paulo. Aí a gente saía do show e ia encontrar. Todo mundo. Mas tinha um lugar específico ou não? Alguns. Alguns lugares específicos. Hoje é em tal lugar. Hoje é no Donuts, que era um lugar ali em Moema. A gente ia lá no Donuts. Aí, com o tempo, cara, você vai se distanciando. Porque cada um vai fazendo seu show solo. Cada um vai trilhando seu caminho. É, normal. Ainda veio pandemia. Depois a gente não se via mais. Aí o Sarro falou, cara... Como é que não vai fazer pra gente se ver? Porque a gente não faz um grupo. Nós quatro, que somos amigos, velho. Só pra gente se encontrar. Para pra pensar. A gente faz o Sampa Comedy. Qualquer um de nós quatro que fizer o Sampa Comedy sozinho, enche o Sampa Comedy. Que irado. Não é isso. A gente tá vindo se encontrar. Como mudou a comédia no Brasil, hein? De ver hoje em dia. Todo mundo bem pra caramba. Todo mundo bem. Tá louco. E aí a gente se encontra toda terça-feira pra fazer. Cara, é uma delícia, velho. Dá risada. Eu dou risada. Chega a ser inacreditável que a gente receba pra fazer isso. É mesmo. Porque, primeiro, o camarim. O camarim com sarro é um camarim que ele não tem nem noção, né? Será que ele é hiperativo? Eu acho que não, né? Não é. Não é. Não é só dodói, né? É, né? É cu de cachorro. É cu de cachorro. Então, deixar ele como, então, hoje? Ah, cu de cachorro. Pelo amor de Deus. Vamos botar uma combinaçãozinha dos nossos, mas é cu de cachorro. É, um cu de cachorro dos nossos. Vamos falar assim, vamos fazer por situações. Por exemplo, casamento. Me convidar como um padrinho. Cu de cachorro. Entendeu? Piadas de quinta série. Dos nossos. Camarim dos nossos, cara. Camarim dos nossos também. É bom. Eu gostei dessa aí. Botar por partes agora, entendeu? Pra galera não. O camarim, cara, ele é o companheirazo de camarim. Ele é o cara muito alto astral. Não tem como você ficar normal do lado do sarro. Ele é fã. Porque, às vezes, pô, você chega... Talvez eu esteja falando isso, porque na terça-feira eu estava meio brocochô. Tinha me acontecido uma treta na terça-feira. Eu soube de um negócio e tal. Eu fiquei muito brocochô. E tinha o show à noite. Eu ainda cheguei e comentei com o Fabô, meu produtor. Falei, cara, meu irmão estava lá também em São Paulo. Falei, cara, nem estou no caminho. Teu irmão é o produtor também. Teu irmão é o produtor, né? É, meu irmão é o meu empresário. O meu empresário, desculpa. Aí eu falei, cara, vai ser difícil fazer o show hoje. Eu estou com essa... Não está legal. Não estou legal. Não precisei de 30 segundos. A hora que eu cheguei, o Sarro já estava no camarim. Eu cheguei cedo. O Sarro já estava no camarim. O Sarro nem sabe disso. Deve estar sabendo agora. Pô, Sarro, você me salvou terça-feira, cara. A hora que ele chegou, ele dança no camarim. Vou te mostrar um funk. Funk em nada a ver. Vamos tentar ligar para ele. Vamos ver se o padrinho está com... Se o padrinho está, como é que se fala, com moral. Depois de gastar 30 contas, eu economizei esse dinheiro. Ele tem que me atender, senão Deus o livre. 30 conto por baixo. Eu botei assim só para fazer um grau, mano. Eu acho que foi até mais. Está louco. A viagem que ele foi para a Europa, tudo eu que paguei. O padrinho. Está louco. Estou te falando. Onde é que é dos nossos? E aí, colega? Estamos aqui. Está eu e o Cambota, que é ao vivo aqui. Estamos bem na parte dos nossos. Sou cu de cachorro. Aí apareceu a tua foto aqui dos nossos. Que é isso. Eu sou o cu de cachorro, né? Viu? Acertou. Acertou. Porque é exatamente a forma como... Nós te descrevemos aqui. É, é. Está aqui a fotinha. Aquela que tu está assim como dizendo... Como é que ele está assim como... Cara, ele tem essa foto desde 2005. Ele só foi atualizando essa mesma foto. Ele se acha bonita a fotinha. É uma foto de jaqueta marrom. Daí ele tem aquela jaquetinha de napa, sabe? Fala que é de couro, mas não é. Não é. É corino. Hein, dos nossos? Aquilo é couro dos nossos. É a única que eu tenho. Você respeita, pô. É nada. Está onde agora, dos nossos? Está onde? Estou em Barretos. Hoje tem um show aqui. Ah, está. O Cambota veio fazer o show aqui em Florianópolis. A gente está fazendo o Nemivill. Já está com o kit dos campeões. Está grandão. Almoçou ali na Verdun Primites. E vai para o show dele daqui a pouquinho. Foi lá, ô Cambota. Nossa senhora. Cara, pelo amor de Deus, eu vou falar. E Mia, bom. É Siamês. Você não tem noção do que eu comi. Acabei de falar bem do C aqui, viu? Fala bem de mim aí. O Cambota hoje é um dos maiores comediantes do país, mano. O show dele é muito engraçado. É um negócio fenômeno. Eu sempre lanço a campanha que se você não gostar, eu devolvo o teu dinheiro, mano. Porque o show dele é muito bom, mano. Não, não, não. Eu já falei. Eu fui... Tu acredita que eu fui a última vez que eu fui no show dele? Foi em 2015. Foi lá em Curitiba. Quando eu perdi o título. Depois que ele comprou o Beverly Hills, tomou golpe. Eu falei... Eu contei isso aqui. Eu contei a situação aqui. Tu me avisou, só que tu me quebrou porque tu ria. Eu falei, ô, nossa, não sei o que ele. E tu não vai, Verdun. E dava risada. Ah, está brincando. É brincadeira dele, né? Está louco? Não, eu estava só pensando. Pô, o cara está acostumado a levar golpe, um a mais, um a menos, né? Mas o golpe mais forte foi o do Caim Velasquez? Não foi. Foi o do Beverly, sem dúvida. Então, valeu, Duz. Nossa, a gente está aqui no quadro dos nossos cultos de cachorro, mas eu vou te falar. A gente botou por situações. A gente botou assim, ó. No camarim, dos nossos. Piada de quinta série, dos nossos. Convidar para ser o padrinho de casamento, culto de cachorro. Entendeu? Olha os nossos, de repente. Eu sou cinquentalinho, mas está ótimo. Ah, cinquentão ali foi foda, Zomar, presentinho. Não, mas vai recuperar. Assim que dá a palestra no México, em Canadá, Zú, vai recuperar. Conta que a viagem da Europa, eu falei para o Gamboto que foi eu que paguei aquela merda para a Europa, que tu foi para dar uma banda na Europa. Quem que pagou? Qual o padrinho que pagou? Fala aí. O padrinho mandou um presente bom. O padrinho mandou um presente bom. Mandou a bolsa do Tuf, né? Está ótimo. Então, valeu, Zoss. Um abraço para ti. Beijo, lindão. Saudade de você já. Te amo. Tamo junto. Boa sorte aí no teu açougue, hein, mano? É nóis. Ele é engraçado demais, cara. Ele é um dos caras mais engraçados que eu já conheci. Tem uns caras que são... Assim, parece que nasceram já engraçados. Ele, o Rafa Portugal, é assim também. Não, não. O Rafa, velho. E essa é uma galera que é muito engraçada. Para te ver o negócio que o Rafa, o Rafa Portugal, ele participou daquele... Eu assisti todo aquele lá, que era... Eu não me lembro como é que era o mundo. Era o prêmio multishow de humor. É, de humor ali, do multishow. Eu assisti todo. Ele não ganhou. Não, não ganhou. Mas se destacou de um jeito. Tu lembra quem ganhou daquela época? Cara, você sabe que eu não lembro. Eu acho que foi uma menina. Mas teve um monte de nome que participou e não ganhou. E depois virou, tipo, o Paulo Vieira. O Paulo Vieira não ganhou também. É, para te ver. Eu acho que o Paulo Vieira não ganhou. Mas o Portugal é impressionante. Ele é debochado. É um debochado. Eu adoro esse humor debochado. O cara debocha do negócio. Fala sério também. E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu te falei que eu tenho um... Ah, vamos passar para o próximo. Olha aí. E? Olha aí. Rafael Portugal. Esse aí, Deus é livre. Mas por que... Olha a carinha, olha a carinha. Mas por que colocaram... Ele já não é exatamente um galã, mas colocaram uma foto... Ele está empenado. Está empenado. Você está vendo? É mentira minha. Ele não está empenado. É um terçol isso aqui. É, Deus é livre. Coitadinho do nosso, hein? Ô, gente. Não precisava judiar. É o produtor ali, olha. Caramba. Isso é na época também que ele não jantava. É. Você pode ver que está em metade de Rafael Portugal aqui. Ele está só a Ilha da Madeira que não tem aqui. Mas ele está muito chacizado. Eu sigo ele também no Instagram ali. É engraçado que ele se compara com algum artista bonito, não sei o que. Que daí ele bota. Cara. E ele, esse filho da puta, além de tudo, é talentoso em várias áreas. Ele escreve músicas lindíssimas. É mesmo, velho. Ele tem uma música gravada pela Maria Gadu, que é uma das coisas mais lindas que existe. É um João de Barro. Eu não acredito. Essa música é linda. É dele. Tem muita gente que conhece a música com a Maria Gadu. É dele. Desse sujeito aqui. Rafael Portugal. Que loucura, né? Um gênio e um fofo. Parece uma criança para tratar, assim, de tão querido que é. Eu gosto muito dele também. Quando a gente foi gravar a Cúpia do Cabral, eu já era muito amigo do Nando e do Ventura. Primeira temporada lá na Argentina. Chegamos para gravar. O Nando e o Ventura. O Nando a gente fez show juntos cinco anos. O Nando Gaúcho, né? Gaúcho, Gaúcho. Lá o Nando, a gente fazia Bar ao Vivo lá em São Paulo. Ficamos cinco anos fazendo Bar ao Vivo juntos. Lá dava 20 pessoas para assistir. Bah, que loucura. É. Cinco anos ralando. O Ventura frequentava o Bar ao Vivo. Lá para fazer open com a gente. Todo mundo começando, cara. E aí eu conhecia o Ventura. Já era amigo do Ventura. Era amigo do Nando. O Rodrigo, eu tinha conhecido, mas era mais ou menos. Só porque ele morava no Recife. Eu ainda não tinha intimidade com ele. Com o Marques, né? É. O Rodrigo Marques. E ele era um cara do Recife que nem no Recife era tão conhecido ainda. Então, eu conhecia ele de vista. Ele tinha aberto um show junto comigo lá. E era isso. O Rafa Portugal tinha acabado de ir para o Porta. E eu tinha visto ele num vídeo. Eu não conhecia o Rafa. Só que as coisas acontecem no momento certo. Quando a gente gravou a primeira temporada da Cúpia do Cabral lá na Argentina, é o último momento em que a gente, na humanidade, não tem a facilidade da internet na mão. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Sim. A gente... Ninguém comprou a internet lá, que ainda era muito caro isso. Era difícil. Era internacional. Então, ninguém mexia no celular. No segundo dia, a gente era o melhor amigo do mundo, velho. Nós cinco. Porque era igual um Big Brother. Porque o cara conversava, né? E a gente se falando e o tempo inteiro junto no mesmo... A gente fechava um hotel para a gente lá, pequenininho. E a gente no mesmo hotel... Pô, cara. Acabou a semana de gravação. A gente gravava quatro programas num dia. Até chorou. Até chora, velho. Você vai... Caraca. Conviver todos os dias. E aí a gente se apaixonou. A gente se apaixonou. E a gente... E ele era o cara que era menos próximo da gente, assim. Porque a gente menos conhecia. E era ele, né, cara? E ele é um furacão de engraçado. Então, ele era o cara, na primeira temporada, que mais arrancava risada de todo mundo. Ele meio que foi essa cola que fez funcionar, sabe? Ele é muito... E além de tudo, assim, eu sou suspeito. Ele é muito talentoso. Além de... Ele é bom ator. Você entendeu? Ele é um cara... Ele vai além. Muito inteligente. Muito... Ele é mesmo, né? E assim, tem uma coisa. Pode ser dos nossos também. A gente pode botar o afu do lado. Dos nossos afu. Esse é dos nossos afu. E tem o cu de cachorro vira lata. Tem. Que é pior um pouco. Que é o pior um pouquinho. Tem o cu de cachorro e o cu de cachorro vira lata. Cara, e ele é... Além de tudo, é um cara, assim, do bem, sabe? Ele é. Ele é da pra ver. Energia boa. É... Da gema. É da gema, carioca? Da gema ou não? É, carioca é um de realengo, assim. Nós fomos lá visitar a casa dele. Um calor, bicho. Meu Deus do céu. Nós chegamos na casa dele num verãozão. Cara, não estava menos que 45 graus. Meu Deus do céu. Eu morei no Rio também, dois anos no Rio. Cara, não estava... Lá em realengo. Nós fomos na casa dele, numa laje. Eu aposto que não estava menos 45 graus. Tá louco. Então é dos nossos. Não, muito dos nossos. Dos nossos afu. Então, olha lá, Ricardo. Hã? O Vitor Sava comentou ali. Ah, o Vitor Sava comentou aonde? Na laje penado aí. É empalhado. Ah. Mas ele tem um quê? De... Ah, ele botou que estava dormindo, dos nossos. Estava dormindo. O Vitor Sava estava dormindo. Pô, desculpa. Eu ia comentar na ligação. Ele estava muito parecendo que estava dormindo. É, né? Ele estava meio dormindinho, né? Está dormindo de tarde, dos nossos. Que legal, né? Está bem com a vida boa. Tudo certinho, né? Ah, tem que dizer que a vida ganha, né? É, não. Já estava... Não, mas faz tempo. Daqui a pouco eu vou te falar um negócio do... Deixa assim, deixa assim. Tá. E agora, quando tu vê ele falar pela metade, é eu que ensinei ele. É, para falar as coisas. Pela metade, só pela metade, né? É dos nó, entendeu? Não é dos nossos. Vai lá, vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo, vai lá. Aí, ó. Fábio Rabin. Fábio... Cara... Ele esteve aqui, aí sim. O Fábio Rabin esteve aqui com a gente. Você sabe que o Rabin, ele é... O mesmo caso do Marco Luke, que eu comentei com você. Toda vez que eu encontro o Rabin, a gente fica... Pô, cara, a gente precisava encontrar. Se ver mais, se ver mais. Se ver mais, tal. Eu gosto muito do Rabin, porque o Rabin, ele faz parte. Eu acho... O Diogo, Portugal, é um pouco anterior. Mais antigo, por exemplo. Mais antigo. Mas eu e o Rabin, a gente faz parte de uma geração que veio após o Diogo, após o Rafinha e o Danilo, e que soube se reinventar. Eu gosto muito do Rabin também. Porque houve um momento, e isso a gente é muito parecido. Eu e ele, a gente foi ultrapassado pela geração do Ventura. Não que... Porque, na verdade, eu e o Ventura, a gente começa na mesma época. Só que eu convivi com a galera da comédia um pouco antes. Então vem o Ventura e atropela todo mundo. Fazendo um novo jeito de fazer comédia, explicando, levando uma outra galera para o teatro. O Ventura é um fenômeno da comédia, que daqui a 50 anos nós vamos estar estudando. Sabe? Porque ele é um fenômeno, cara. É impressionante mesmo. Você tem noção de quanta gente que nunca pisou no teatro, pisou por causa do Ventura? Pisou por causa dos quatro amigos? É um sucesso, é um case. E cada um tem o seu estilo também, acho irado. E a minha geração, junto com a do Rabin, muita gente ficou para trás, cara. E você acompanhou o tanto de gente que ficou para trás. Que não soube se reinventar. E não soube ter, muitas vezes, a humildade que o Rabin teve de falar, beleza, eu preciso me reinventar. Eu preciso entender aquilo que eu estava falando sobre, em que prateleira que eu estou, para seguir minha carreira. Porque ele é um cara que já fez de tudo, velho. É um cara que estava no pânico e no mês seguinte já não estava mais. E o cara precisou se rebolar para encontrar. Fora dramas pessoais, o cara... E aquele escândalo que ele teve, que ele estava na Copa lá, que foi preso? Tonto, né? Estava aqui, né? Tonto, né? Ah, foi essa foto aí, ó. Ah, foi essa foto aqui. Para quem não sabe, o Rabin foi para a Copa do Mundo, aí foi preso, porque estava bebendo. Daí fez um escândalo, aí fez uma live chorando. Naquela ali, eu adoro o Rabin, mas naquela situação é cu de cachorro. Ele foi de cachorro. E o que é pior? É, o cu de cachorro vira lata ali. Eu não convivo com o Rabin. Eu não tenho uma convivência. É o que eu falo. Cada vez, toda vez que eu encontro o Rabin, eu falo, pô, bicho, vamos encontrar mais, não sei o quê. Mas eu não tenho uma convivência. Eu estou vendo que tu fala para todo mundo esse negócio aí, vamos se ver mais. É, e não adianta nada, eu não vejo ninguém. Eu te vejo no restaurante, é bom, a gente tem que se ver mais, né? Não, estou brincando. Mas é o meu discurso. É o discurso. É para parecer legal. Aí, quando eu vi o negócio do Rabin, a primeira reação, a primeira reação, você fala, caralho, que foda-se, pô, esses caras. Fudeu muito, fudeu muito, coitado do Rabin e tal. Quando esfria, você fala, Rabin, você é idiota, velho. Chegou a ver isso aí, chegou a ver o Ricardo, tu viu esse negócio aí? Eu fiquei preocupadão, cara. Eu fiquei preocupado com ele, eu fiquei preocupado com a família dele, com a esposa, com a filha. Estou chorando. E eu pensei, meu Deus, cara, e o que a gente pode fazer? Porque a primeira reação é, para quem que eu posso ligar lá no Catar? Porque ele tem cara de playboy, ele tem a carinha de playboy. Tem, tem, tem. Eu sei que ele não era playboy das antigas ou sempre foi playboyzinho? Não sei, acho que não. Acho que não, mas entendo. Mas ele é dos nossos, legal, mas naquela situação foi um cachorro legal. Quando passou, sabe, quando passa a situação, esfria o negócio, as coisas se resolvem, você fala, você é idiota, mano, é que você fez isso, cara? E foi, deu uma polêmica forte, né? Foi um negócio... Mas é, mas eu precisava... Foi preso, daí fez um escândalo, ele botou assim, vai, ele aumentou aquela história demais. Eu precisava aprender a lidar com isso, porque não foi ruim para a carreira dele, não. Não foi, né? Não, você imagina o próximo vídeo dele, deve ter bombado para caralho. Ah, é verdade, é verdade. Ele fez um show sobre isso. É, cara, eu preciso aprender a lidar com essas coisas. Que nem o Nego Di, não sei se você conhece o Nego Di. Sim, sim. Nego Di, da casa do Big Brother, daí depois ele fez um show 98% cancelado, alguma coisa assim, e fez o show dele em cima disso. E eu me lembro... Rende? Claro, mas o Nego Di, eu até falei para ele, o Nego Di é meu amigo, legal, assim, eu gosto muito dele, e ele ficou meio em depressão no comecinho, quando ele saiu da casa 98%, ele ficou meio mauzinho, assim, eu falei, olha aqui, agora já muda o disco, já era, porque ele falava nos stories sobre isso e com a carinha de Sofrenildo, eu falei, não, 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 muda agora, vamos para frente, agora já era dos nossos, então, óbvio que não foi só eu que falei, um monte deve ter falado, mas mudou completamente. Você não quer ser o Naldo dele? É, o Naldo... Pode ser o que está acontecendo com o Naldo, gente. Tem um agora, é, está falando, mas as historinhas que Deus lê, as historinhas que o Naldo está contando, viu o que está acontecendo naqueles... Não, mas agora já é zoeira, né? É, óbvio que, não, não, eu tenho certeza que é zoeira, tem um cara também que o meu irmão me mandou eu seguir, que agora nem me lembro o nome do cara, que ele contra vários causos, assim, mas é tudo mentira, por exemplo, ele assim, que ele estava no rio com uma faca, só que ele viu dois coelhos, ele tem uma arma com uma bala só, daí ele falou, não tem onde cravar essa faca para dar o tiro, cortar a bala e pegar os dois coelhos, olha só a história do cara, mas ele contando é muito engraçado, ele jogou a faca para cima, deu o tiro, repartiu a bala, matou os dois coelhos, quando a faca caiu pegou um peixe, não, entendeu? Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, para o próximo. Arioca e bola. Eu sou, eu sou muito bonzinho para falar que são cú de cachorro, porque eu sou muito fã deles, e tem duas coisas aí, eu sou muito fã deles, normal, ponto, ponto. Agora, com o bola, além de tudo, eu tenho uma dívida de gratidão, para sempre. Beleza, só para você entender, o Pedra Letícia era uma banda que tocava num bar lá em Goiânia, cronologia rápida, resumo rápido, Pedra Letícia toca nos bares em Goiânia, a gente grava uns vídeos, coloca no YouTube, o Jacaré Banguela, pega meu vídeo, coloca no blog dele, que o Brasil inteiro acessava, Rosana Herman, que era produtora do Pânico, vê no Jacaré Banguela e chama a gente para ir para o Pânico, na rádio, certo? Pânico na rádio bombando, a gente vai fazer o Pânico na rádio, sai de Goiânia, ônibus de sacoleiro, dinheiro emprestado por um cara que era nosso contratante lá, o cara dono do bairro onde a gente tocava, emprestou dinheiro, a gente não tinha dinheiro, ele emprestou mil reais para a gente pegar um ônibus de sacoleiro, para a gente poder ir para São Paulo, ficar num hotel, que era aquele Fórmula 1, lembra o Fórmula 1 que tinha três camas, aliás, duas camas, uma de casal aqui e uma beliche, nós ficamos em quatro, eu e meu irmão dormia na cama de casal, um na beliche e um no chão escondido, para o pessoal do hotel não ver, e a gente ia a pé para a Jovem Pan para poder gravar o Pânico, que era uma mudança, a gente tinha esperança que era mudança, como realmente foi a mudança da nossa vida. Lá no Pânico conheço os dois, muito queridos comigo, eu era muito, muito, muito fã deles, o Bola convida a gente para ir jantar depois, a gente sai para jantar com o Bola e ele muito querido, pagou a conta, sim, primeiro pagou a conta, que eu não tinha a menor chance de conseguir, e ele arruma para a gente um bar para a gente tocar em São Paulo, e essa é a grande primeira mudança da nossa vida, porque é nesse bar que as pessoas em São Paulo começam, porque a gente enchia os bares em Goiânia, mas ninguém fora de Goiânia conhecia a gente, a gente começa lá em São Paulo a tocar para 20 pessoas, na semana que vem 100, na semana que vem 200, depois estava lotado, e a gente começa a ficar conhecido nesse bar lá em São Paulo, que era o Lanterna, que é do Gerson, amigo do Bola, e é lá que eu conheço a galera da Comédia. Então se não é o Bola, eu não estava sentado aqui agora conversando contigo, sabe? Então eu tenho uma dívida de gratidão eterna com ele, eu sou... Que legal, velho, eu fui lá no Tigre Catiga, e aí veio cinturão para eles e tudo, porque eu estava gravando alguma coisa e eu estava com cinturão e aí eu peguei, ah, vou levar lá no Bola também, só que daí o Caraca não estava, o Caraca estava meio que doente, estourou o Zemorró, aí ele pegou, não, nada a ver, isso não é nada a ver, aí ele pegou e não pôde ir, quem foi? Foi o Bolinha, daí o Bolinha foi, o Bolinha adora luto também, daí fez o Bola e o Bolinha, é, o Bola é o Bolinha, então é dos nossos a full. É muito dos nossos, velho, não consigo nem... Uma coisa que eu não gosto de falar, porque tem os podcasts também, não quero fazer uma concorrência, né, porque o nosso está em primeiro, assim, eu sempre falo isso, mas daí os caras vão pensar, ah, o Verdun é cheio da onda, não, nem me viu, já saiu uma lista outro dia, onde é que saiu? Foi semana passada, né? Provavelmente. Saiu a lista semana passada dos melhores podcasts do Brasil, né, daí saiu... Foi na Forbes? Ah, foi na Forbes. Aí nem me viu em primeiro lugar. Que é já... Não, daí em primeiro lugar, depois aí vem o Flow, Podpa, Ticaracatica, não, não, desculpa, daí vem o... o Inteligência Limitada lá também. Inteligência Limitada, do Vilela. Do Vilela e depois o Ticaracatica. Tá, mas estão bem colocados. Estão bem colocados, entre os cinco, né? Não é o nem me viu, mas estão bem colocados. Não, tá louco, não dá nem pra comparar. Mas também, mas... É também, eu acho que eles não têm nem a pretensão de... Não, né, esses negócios, esses quadros, assim, dos nossos cu de cachorro, que tem mais um quadro, depois pra saideira, tem mais um. Boa. Vamos lá, então, dos nossos a full. Muito dos nossos, muito, muito, muito. Então, vamos lá. Próximo... Ah, vamos ver o próximo. Fica na expectativa. Eu também não sei, eu também quero saber. Olha aí, ó, Danilo Gentili. Dos nossos, eu também não sei quem tá, velho. Eu gosto de não saber, porque eu quero ter a surpresa também. Eu, eu... Pra mim é dos nossos. O Danilo Gentili. Pra mim é bem dos nossos. Já fui lá no The Noite também. Também, já fui muitas vezes. O Danilo tem... Nós temos vários pontos aí. O Danilo é um precursor pra gente que é da comédia, número um. O Danilo é um fomentador da comédia. Ele é um cara que sempre levou humorista, fomentou a comédia. Tem um bar de comédia. Então, você tem que valorizar isso, cara. Sem isso, a comédia não sobrevive. E eu acho que, goste ou não do Danilo, ele é um grande levantador de assunto. Ele é, em vários momentos, a contrapartida. Você precisa ter essa contrapartida. A gente tem que parar de ser ignorante, de achar que todo mundo tem que concordar com todo mundo e todo mundo tem que concordar comigo. Porque eu acho isso, todo mundo tem que achar. Não é, velho. A contrapartida, o contradizer tá aí exatamente pra que a gente vive em democracia, que a gente viva com saúde e tal. E eu acho que ele é um cara, concorde você ou não, que várias vezes vai levantar essa bola do que ninguém tá levantando. Eu, assim, eu não tenho muito contato com o Danilo. Nunca tive muito contato. É difícil eu falar. Eu nunca tive intimidade com o Danilo. Eu vejo que nem com os teus amigos tu tem. É, eu não tenho mesmo. Não, mas eu não tenho. Porque quando eu encontro, eu falo, a gente precisa se ver mais. Danilo é outro que eu falo, a gente precisa sair pra já. A gente precisa se ver mais. Pelo que eu falo, eu também tenho essa mania com meus amigos. Eu não cobro o amigo, eu não sou aquele que ficou, pô, desapareceu, não sei o que. Porque cada um tem a sua vida, cada um faz as... Às vezes eu já tive alguns amigos meio que cobrando, pô, mas tu não me liga, não sei. Pô, eu já... O Babalu, o Messi, que estão nos Estados Unidos, a gente morava junto, a gente vivia junto. Faz um tempão que eu não falo, às vezes, com o Messi, com o Babalu ou com outros amigos ali também. É normal, mas vai sempre ser amigo. Vai sempre ser o amigo. Sobre o Danilo, ele já falou algumas coisas que não me agradaram pessoalmente porque pessoal, entendeu? Por exemplo, algumas coisas... Vou dar um exemplo. Olha o exemplo, a gente quer saber... Ele falou, por exemplo, alguma coisa a respeito do Ventura. Ventura é meu irmãozão, cara. Aí você se sente meio assim... É, claro. Toma as dores. Mas na boa, eu nunca acho que ele... Primeiro, ele tem todo o direito de falar, ele tem o direito de falar, de achar e etc. E eu não acho que isso... Eu tomo isso muito menos grave, não acho que seja uma ofensa. Eu acho que faz parte. Se ele acha isso, ele tem mais a que dizer e as pessoas contradizerem. É assim que se mantém diálogo. E eu gosto muito, sempre vou gostar de escutá-lo. Fora o fato de eu achá-lo como comediante brilhante. Certo? É o primeiro cara que eu assisti. Com qualquer tipo de problema que eu possa ter enxergado no discurso dele em algum momento, eu sempre vou reservar a ele o direito de dizer, o direito de achar, sabe? O direito de não concordar. E em vários momentos, ele conseguiu mudar a minha visão. Falando coisas que eu falei, é, esse cara tem razão. Que irado, que irado. Mas não é um cara que eu tenho intimidade. Eu nunca convivi. Mas o que eu estava falando sobre intimidade, só para encerrar isso, é... É que tem uma galera de verdade que eu não convivo porque eu sou muito antissocial. Meu negócio é ficar em casa jogando com alguém. Eu não sabia que você era amigo da minha mulher. Nada a ver. Total. Não sabia. A Karine também. A gente só não é amigo porque nós dois somos antissocial. E ela, entendeu? Pô, Karine, tu não tem noção. A Karine, se deixar ela, fica em casa. É, cara, eu... Muita gente... Não, não vou. É, eu sou bem... Eu já gosto, eu já gosto. Então, eu não saio muito e tal. Só que tem uma galera que eu adoro estar com ela. E fico pouco. Então, todas as vezes que eu encontro... E tem uma galera da comédia que é assim... Já tem a frasezinha pronta aquela. Eu já tenho a frasezinha pronta que é tipo o Marco Luke, que é um desses que eu adoro ele, cara. Você precisa mais... Mas vejo pouco. Precisa se ver mais. É, a gente precisa se ver mais. Hashtag, a gente precisa se ver mais, tá bom. Vou lançar essa. Lança o hashtag. Exatamente pra essa galera. Rabin, o Luke, tem mais essa galera. O Bola também, o Carioca. Todas as vezes que eu vou lá, eu falo... Mas é que dá pra entender, porque eu morando no Brasil agora, é muita correria. Agora a gente tá aqui. A gente não tá pegando o telefone praticamente nada. Vai pegar daqui a pouco, vai ter 40 mil mensagens. Vai ter um monte de mensagens no WhatsApp. Tá louco? Aqui, ó. Já tá bombando de mensagens. O WhatsApp tá lotado e não sei o que. E eu tenho até que responder. Ah, então responde. Não, vamos acabar então. Eu entendi a letrinha. Não, entendi. Eu entendi, é uma letrinha. É uma letrinha. Mas tudo bem. Eu tenho que ir pro rosa também. Eu tenho que ir pro rosa. Vamos pro próximo, então. Danilo Gentilha dos nossos. Vai lá. Aí, ó. E o que eu te falei, eu gosto... Aí, ó. Ah, não. Aí, esse é muito dos nossos. É, eu gosto muito. Eu gosto dos nossos. Rafinha é demais, velho. Rafinha. Rafinha Bastos. É, se você... Agora operou o nariz, né? Operou o nariz, tu viu? Pois é, cara. Operou, mas eu achei estranho. Nada a ver. É, eu não entendi ainda por que que ele operou. Porque é... Mas eu não discuto. Porque quando ele foi fazer implante capilar, eu também não achava que precisava. Depois ficou bonzão. É verdade. Ele fez implante... Aí você fala, caraca, Rafinha. Ficou bom, cara. É. Fez no nariz agora e... Vamos ver o que vai ser a próxima do Rafinha. Eu não esperava do Rafinha, porque você acha que ele é vaidoso? Tu acha que alguém que opera o nariz ou faz um implante... Arroba! Isso é... Arroba! Faz no arroba. Aquele famoso arroba. Hã? O... Cara, o Rafinha é o seguinte. Olha que doideira. É... Eu... Vamos... Vou cortar do meu prisma. Eu assisti a Rafinha no YouTube. Aí eu tenho a chance de conhecer o Rafinha um dia. Certo? Eu era fã dele. Aí você não é... Você não fica normal num cara, um maluco que tem dois metros de altura, é dono do... Do comércio onde você se apresenta. Então eu venho me apresentar, eu... Puta... Aqui, ó. Aí o cara... E ele o tempo inteiro meio fechadão, fazendo as coisas dele. Pensar, pô... Deixa eu respeitar que o cara é meio... É meio na dele. Sim, sim. Aí... Aguenta aí, por favor. Eu quero também, por favor. Aguinha. Aí... Por favor. Eu tenho a chance... Uma vez de sentar e bater um papo com ele. Você fala, cara, esse cara é legal. E aí eu tive essa mesma chance. Algumas vezes. Algumas vezes. Aí quando eu fui a primeira vez no Mais Que Oito Minutos, nós ficamos batendo papo um tempão também. E eu falei, cara, esse cara é muito legal. E eu tinha uma imagem dele que ele era mais fechado do que ele realmente é. Ele só é parecido comigo. Sim. Que doido, né? Eu pensava, eu sou assim. Só que... Que cara legal. E aí foi me tirando um monte de mito que eu tinha na cabeça sobre quem era ele. Inclusive sobre as polêmicas dele. Porque ele é um cara muito menos polêmico e menos... E é muito... O humor que eu te falei também do debochado. É. É um humor debochado. Sabe? Eu curto. Vale... E aí já vou fazer até um parênteses aqui. Vale até usar pra falar do Léo Lins, por exemplo. Que é um cara que as pessoas imaginam que seja um cara muito meticulosamente... Bata louco. Ele é uma moça de amor de pessoa. Ele talvez até ache ruim de eu falar isso. Porque ele é um amor, eu adoro. Ele é outro que eu vivo. Toda vez que eu encontro eu falo, bicho, pelo amor de Deus. Ele tem que se ver mais. Eu adoro ele, cara. Ele é um amor de cara. Eu convivei pouco com o Rabin também. Com o Rabin, não com o Léo Lins. Com o Léo Lins, mas eu sei que ele é dos nossos. Ele é muito legal, cara. Ele é muito legal. Aí, pra encerrar, o Rafinha, um cara maravilhoso, legal. E aí, ano passado, eu tive uma chance de ver um outro lado do Rafinha. Que foi... Rafinha vira pra mim, nesse festival que a gente tava fazendo em Los Angeles. Eu falei que eu ia fazer... Obrigado. Eu ia atravessar o país, ia ficar um período estudando em Nova York. Ele falou, fica lá em casa. Porque eu ia ficar num hotel lá. Não tá tendo Airbnb, né? Não tá podendo. Ah, não tô sabendo, não sabia. Só escondido lá. Eu não tenho coragem dessas coisas. Negócio clandestino. É, eu falei, eu não tenho coragem, não. Aí, ele falou, não, você fica lá em casa. Ele falou, inclusive, eu vou voltar. Eu já ia voltar pro Brasil, tô marcado. Você pega a chave e fica no meu apartamento. Eu falei, cara... Cara... Esse é o passo número um que eu já... Falei, cara, que louco. Entendeu? O cara se dispor a fazer um negócio desse. Esse... Ele não tem toda essa intimidade comigo pra abrir a casa dele pra eu ficar lá. Aí... E realmente fiquei. Só que eu cheguei, quando eu cheguei em Nova York, ele ainda tava lá. Em Nova York, ele ia embora dali uns três dias. Aí eu fui pra um hotel. Só que andei com ele esses três dias, porque ele tava fazendo comédia em Nova York. Eu fiquei muito curioso. Aí tu foi no show junto. E eu fui nos shows. Que legal. E aí eu vi um outro lado, que é isso que eu ia comentar. Que eu achei foda. Ele é o Rafinha, velho. Esse cara marca um show aqui em Floripa. Ele enche três sessões no maior teatro. Eu tenho certeza também. Certo? Ele é o Rafinha. Ele é o tamanho do Rafinha. Eu vi esse cara. Eu encontrei com ele no apartamento dele. A gente foi a pé. Em Nova York. Pra um comedy. De cem pessoas, cento e vinte pessoas. Onde ninguém tinha noção de quem ele era. Bah. Ele ia ganhar, desculpa a indiscrição, Rafinha. Uns cinquenta dólares. É, mas ele pensa muito mais lá na frente. É, cento e vinte pessoas americanas que nunca viram ele na vida. E ele pôs a sala abaixo. Que loucura. Inglês. É inglês. É inglês. É outro nível. Tem que respeitar o querido. Cara. É outro nível. Eu fiquei olhando, assim, embasbacado. Porque que cara é esse? Que, em prol de um projeto, com afinco, abre mão de uma posição muito confortável que ele tem aqui. Que é infinitamente mais confortável que a minha. Que já acho a minha confortável. A dele é infinitamente mais confortável. Pois ele não senta nesse trono do conforto. Vai pra lá. Encaram a plateia pra começar tudo de novo. Pô, a gente sabe o que a gente ralou, tá? Eu te falo, eu fiz cinco anos de show com o Nando pra vinte pessoas. Ele também passou por isso. Ele fez muito show bosta, muito show merda. E numa fase que você tinha que explicar o que é comédia no bar que você se apresentava. Ele fez tudo isso. Passou tudo isso. Ele chegou lá em cima. Aproveitou disso, claro, obviamente. Aí, hoje, ele poderia muito bem estar sentado nesse trono fazendo assim, olha, eu faço um show por semana só. Faço três sessões em Floripa, volto de lá com um saco de dinheiro. Aí o cara vai pra Nova York ralar, porque ele tá ralando em Nova York, velho. Fazendo uns comedies lá. Ele vai gravar o Mais Que Oito Minutos lá e vai atrás de convidados e dá trabalho, cara. E é ele. Sim, eu sei que dá. Você foi gravar, ele que monta a câmera. Ele, a Virginia, a esposa dele que ajuda. Não, é muito irado. Você entendeu? E é ele, cara. E você fala que, cara, que desprendimento é esse. Tem que respeitar, isso é verdade. Mas pra fazer isso aí, velho, tem que ter... E, cara... O que eu mais fico impressionado é que é em inglês ainda, por cima, que o inglês não é bem assim. Pra fazer as pessoas rirem, conversar em inglês é uma coisa, mas... Não é comprar um sanduíche. Não, 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 não. Você tá fazendo a pessoa rir. Ele já entendeu como é que o americano... É uma piada diferente, não é a mesma coisa, é diferente total. Não, cara, é um negócio que tem que respeitar. Bota louco. Sabe? É do nosso afu. Afu, afu. Posso muito do Rafinha também. Vamos lá, vamos lá, Ricardo. Próximo. Último. Vamos lá, vamos ver quem é esse aí. Aí, ó. Tiago Ventura. Cute cachorro. Eu precisava xingar alguém. Tinha que ter um. E é o último mesmo. É o último. É Cute cachorro afu. Eu vou te falar. Vira a lata, vira a lata. O Ventura... Eu vi o Ventura sair do tabuão e virar o maior fenômeno da nossa geração de comédia. Certo? Já com quantos anos você está com a moto? Eu estou com 46. O Ventura é bem mais novo que eu. É, né? É bem mais novo que eu. E eu... Eu... Tem vários momentos que eu cito do Ventura aqui, ó. Tanto pessoais quanto profissionais. Primeiro, os profissionais. O Ventura, inegavelmente, ele tem uma importância para a comédia. Que se você não dá hoje por implicância picuinha sua, um dia seu filho vai entender. Porque ele leva... Porque ele leva... Cara, nós vivemos num país de 220 milhões de brasileiros. Quantos brasileiros pagaram ingresso para um show de comédia no ano passado? Dois milhões? Não. Se for dois milhões, nós estamos falando de 1% da população. Esse cara, sozinho, certo? Levou para o teatro um monte de gente que não sabia como era um teatro. Que nunca tinha sentado na cadeira de um teatro. Deu crédito a esse cara. Ele é responsável por isso. Porque ele é talentoso, engraçado e tal. Só que, obviamente, esse cara desperta a inveja de um monte de gente. Dentro do nosso próprio meio. Mas é normal, né? Quando está aqui, as pessoas querem te derrubar. Porque as pessoas falam, ah, não vejo nada, não vê nada. Aí eu fui assistir esse cara. Quando eu ainda não era tão amigo dele quanto sou hoje. Hoje é um irmão para mim. Mas quando não era esse cara, eu fui assistir o Ventura no primeiro show solo dele. E ele ocupava o palco inteiro. E ele andava para cá, ele andava para lá. Ele tinha aquele texto da pipa. Lembra aquilo? Ele tinha aquele texto da mãe, da calça jeans e tal. E ele andava para cá, andava para lá. Eu pensava, cara, esse cara é um fenômeno no palco. O que eu estou fazendo quieto com o microfone na mão, no meio do palco, com foco de luz? Esse cara mudou o meu show. Ah, é, viu? Certo. Como ele mudou o show de uma galera? Ele mudou uma cena. E eu entendo quando alguém me fala. Eu já tive humoristas grandes que vieram me falar assim. Ô, Cambota, eu me espelho em você. Para quando eu conto histórias. Porque eu acho que você é um excelente storyteller. E teve gente grande me falando isso. Pô, é uma honra para mim. Pô, tá louco. Eu acho uma honra. Porque eu entendo que é o meu papel ali. Em alguma forma, eu mexi nessa estruturinha da comédia. E esse cara abalou a estrutura. Então, essa é a parte profissional. Você tem que respeitar. Ele é muito engraçado. Ele é muito inteligente. Ele é muito criativo. Ele é muito persona. Ele sabe... Ele soube criar em torno dele quem é o Thiago Ventura. O cara da quebrada. Uma marca. Um negócio. Esse cara aqui. Essa imagem que você está vendo. Que é o cara do boné. Foda. É uma pose de quebrada que vai parar lá no FIFA. Sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara. A pose de quebrada fez sucesso mesmo. Quem fala dele está com um gesto no FIFA. Fora todo esse lado profissional que é foda. Eu conheço o brother. Sabe? De trocar ideia. De trocar confidência. De passar a madrugada conversando. De conhecer a insegurança do cara. Como todos nós temos. Assim, como eu tenho também. De ser um cara que... De quem eu já fui ombro. E que já foi ombro meu. E é muito foda. Porque quando você fica grande do tamanho que o Ventura é. Você não tem dois tipos de gente. Do seu lado. Pessoas que falam não. Porque ninguém te fala não. E aí você começa a perder a noção. A clareza. Sabe? Do discernimento das coisas. E você não tem quem te conheça. Tão a fundo. A ponto de compreender que você é normal. Que você tem suas inseguranças. Que você tem suas fraquezas. Que você tem suas vontades. E tal. Porque nunca. Ele vai poder. Do tamanho que ele ia. Deixar isso transparecer. Você entendeu? Ele nunca vai fazer um story. Para mostrar o mais profundo que está nele. Então. Quando ele me deu a chance de saber quem é esse cara. Pô. Eu me senti privilegiado. Entendeu? Porque esse cara é fantástico. Velho. Esse cara é fantástico. Ele é bondoso. Esse cara é... Ele é um cara de... Muito centrado. Sabe? Pé no chão. Pé no chão. Como... 99% das pessoas não vão ter a oportunidade de compreender isso. fora do artista Ventura. E do tamanho que ele é. As pessoas confundem muito, né? Não tem como confundir. Não confundir. Não confundir. É. Isso que eu ia falar. Por exemplo. O Nego Di ali. Que eu sempre dou um exemplo. O Nego Di é o personagem dele. Mas quando uma pessoa conhece o Nego Di pessoalmente. Tu vê. Pô. O dia que eu tive a oportunidade de conhecer o Big Big mesmo, saca? O moleque. Aí, cara. É mais legal ainda. Saca? Ele é um cara muito legal. Ele é um cara... Bicho. Ele é um amigo assim... Raro. Você pode contar com ele a qualquer momento. Que legal. Eu tive algumas vezes também. Ele tava... Eu conheci ele lá em Curitiba. Na minha luta também. Aquela de novo. Foi bem... Acho que eu fui no teu show. Não sei se ele fez o show aquele dia contigo. Eu não me lembro. Faz tantos anos, né? Mas eu me lembro que eu vi ele lá também. Então eu vi ele na casa do Marco Lucchi também. Alguma... A gente não tem as contas falando. Às vezes você perdeu essa luta porque você não parou pra treinar. Não parou pra treinar. Não parou pra treinar. Não estava indo em show, né? Em show. Esse negócio aí me atrapalhou, na real. E nem foi tão bom o show assim, né? Que valesse. Que valesse. Que valesse é perder o título. Porra. Vamos lá. Então, Thiago Ventura dos Mossos. Ah, não dá pra não colocar. Bota o Afu junto, né? Bota o Afu duas vezes, cara. Esse cara é meu irmão. Tchau. 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 Tchau.